Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é mais um LabGnu, atividade aqui do curso de Gnu Minux com o Debian do professor Creteu em ritmo de pré-vestibular, né? Estão lembrados? Nos pré-vestibulares, aquele negócio de fazer revisão perto do fim do ano, que tem umas provas e tal. Aqui é assim, né? Porque a gente também está fazendo revisão que é para a galera se animar, estudar e tal. Então, ao propósito desses laboratórios, desta revisão, que já é o segundo, é a gente dar uma passada rápida por todo o conteúdo que já tem disponível aqui no YouTube, no Odds e tudo mais. Todo o conteúdo das 37 aulas, eu estou nessas revisões dando uma passada rápida para lembrar as pessoas das dúvidas e tal e coisa, para a gente ir progredindo. Porque, sem dúvidas, o professor não tem matéria-prima, né? Para trabalhar. Então, estamos aqui na nossa sala de digite-se, na instância mantida e oferecida pelo nosso colega, amigo, professor Luiz Leal, que você consegue acessar por creteu.com.br barra labgnu. E assim, muito provavelmente, como o Luiz, eu também e muita gente que participa aqui, né? Somos malamanhados, né? Que em nordestinês significa alguma coisa como desorganizado, relaxado. É isso, Vicente? Alguém assim meio bagunçado e coisa e tal. Deve ser isso. Largadão. Largadão, né? Slack em inglês, né? É um nome bem interessante, né? E, inclusive, com a sonoplastia já aqui. Daqui a pouco eu vou agradecer a sonoplastia, né? Então, hoje a gente está aqui para a nossa revisão número 2. Hoje é 16 de novembro. Já passa das 20 horas. Se você estiver curtindo aqui, deixe aí o seu joinha, compartilha. E, se você quiser fazer uma colaboração financeira, de qualquer valor, ela é muito bem-vinda. Tem aí o meu Pix, tem aí os QR Codes para serem lidos também na descrição do vídeo. E, se você estiver em condição de fazer e achar que a gente merece um apoio recursivo, tem aí a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se barra curso Gnu. E, como sempre faço, agradeço a todos e todas que estão colaborando aqui com esse canal. E as formas de colaboração são as mais diversas, né? Uma delas muito importante é a participação aqui ao vivo nos laboratórios. Então, eu já agradeço aqui ao Guarini, ao Luiz Leal, ao Colby, ao Elias. Dois Elias, inclusive. Acho que um caiu, o outro subiu. Ao Carlos, ao Vicente, ao Igor Garcia, que veio lá de longe, né? Ao Kiko, ao Nilson Silva, ao Regis e ao Venício. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe que me encontra nas mídias sociais por arroba creteu. E a gente sempre faz aquele convite para você, se quiser, participar do nosso grupo lá de apoio no Telegram, que é o t.me barra curso Gnu. Já somos mil e cem. Olha que legal. Eu estava outro dia vendo uns vídeos antigos e eu estava comemorando os 500. Já dobramos disso, né? E o grupo é muito saudável. São todos convidadíssimos e convidadíssimas a participarem. Não é só para quem aprende. É para quem aprende, para quem ajuda a ensinar, para quem ajuda a resolver problemas. É um grupo muito saudável. A gente não aceita discriminações, não aceita que as pessoas sejam destratadas, né? Um grupo com essa quantidade de pessoas não é muito fácil de ser administrado. Inclusive, vou aproveitar e agradecer aos vários admins que colaboram lá conosco, dentre eles o COBE, que está aqui na sala. Muito obrigado, porque às vezes acontece uma outra coisa que precisa de uma intervenção, de um moderamento, né? De uma moderação, né? Para evitar problemas que às vezes acontecem. Mas me parece que o pessoal no grupo está aprendendo, né? Juntos estamos aprendendo, estamos todos aprendendo. E a gente tem muito poucas ocorrências desagradáveis no grupo, especialmente para essa quantidade de pessoas. Então, agradeço a todos os participantes que entenderam, penso eu, qual é a nossa proposta, qual é a nossa ideia, né? Então, vamos lá. No dia de hoje, nessa nossa revisão 2, eu quero falar de algumas das aulas. E para fazer isso, eu vou fazer um pouco diferente do que fiz no último, né? Eu vou fazer assim, eu vou aqui colocar no full screen. Então, vamos lá para o full screen, ó. Full screen, você está vendo aí o infinito. Aí você vai ver aqui o meu terminal cheio de terminaizinhos, né? Que é o TMUX, né? E eu vou acessar lá o diretório, que é onde eu tenho as coisas lá, ó. KVB, lá. A letra pequenininha eu sei, mas isso não é importante nesse momento aqui. Mas vamos lá. Curso, lab, 52. Opa, 53. E vamos lá, que eu fiz uma pagininha ali chamada slides. E aí vamos rodar o programa SXIV, que é um programa muito bacana, inclusive. Para que ele mostre para a gente todos os arquivos PNG. Olha que da hora. Ele abre um diretório todo ali, ó. E, ó que beleza. Um monte de slides. E o que são esses slides? Os slides de todas as nossas aulas do curso GNU. Então, eu vou colocar isso numa outra área de trabalho. Eu vou botar isso na área de trabalho 7. Ele vem parar aqui. Aí a gente tem aqui cada uma deles, delas. E eu vou aqui passear por elas aqui no full screen. Clicando aqui, ó. Pum. E aí a gente consegue ver. Vamos dar um zoomzinho aqui, ó. Opa. Pronto. Aí a gente está vendo aí. Imagino eu que todo mundo está enxergando bem. E eu vou continuar. Eu parei na nossa última revisão. E eu quero salientar de novo que, assim, me interrompa a qualquer momento. O objetivo aqui da revisão é a gente rever. Então, eu vou passar rapidamente pelos assuntos que eu já falei nas outras aulas para suscitar aí as perguntas. E eu peço que quem tiver interesse, tiver dúvida, por favor, se manifeste aí. Lembrando também que eu só enxergo essa tela que você está enxergando. Então, eu vou pedir aí a quem tiver com áudio, né? Se alguém colocar uma mensagem aí no chat do JITSE, por favor, dá uma lida aí. Colabora aí com a gente para ler e tal. E se você quiser participar com voz, é bem-vindo também. Se for só por texto, tudo bem. Aí tem o Luiz aí. Tem o Colby, que estão com áudio. O Vicente, que estão com áudio. Pode nos ajudar aí com as perguntas que aparecem. Ou qualquer um que queira colaborar aí, que é super bem-vindo. A quem eu já antecipadamente agradeço a colaboração. Então, vamos lá. Eu parei falando sobre a questão de... Na aula 4, né? Que é a aula 4, é a aula que fala sobre instalar o sistema operacional, né? Então, para instalar um sistema operacional, Eu caminhei pela brincadeira de tentar dizer o que é instalar o sistema operacional, né? E aí a gente chega numa história de ovo ou a galinha, né? Por quê? Porque eu digo que instalar o sistema operacional significa copiar uma porção de arquivos para dentro de um dispositivo de armazenamento, mas preparar algumas coisas que precisam ser copiadas em lugares específicos para que esse dispositivo possa servir como uma possível fonte para que um sistema debute. Então, eu inclusive questiono... Não me lembro se eu questionei isso na aula, mas eu tenho questionado sempre que o pessoal fala, ah, vamos fazer um pendrive botável, né? E no rigor, né? Todo mundo entende o que quer dizer um pendrive botável. Mas aqui na aula eu gosto de ser rigoroso, né? O pendrive não é botável. Não existe pendrive botável, porque o pendrive não buta. Quem buta é o sistema. Então, quem é butável é o sistema que você copiou no pendrive. Então, são os arquivos que estão lá no pendrive que vão ser carregados fazendo o boot, né? Então, o boot é justamente o processo da carga do sistema operacional, né? Então, quem é butável, ou seja, que é capaz de butar, é o sistema. O pendrive é só a fonte de onde vão ser descobertas essas coisas, né? Então, instalar um sistema operacional, a gente, quando copia para o pendrive, normalmente a gente não fala que instalou o sistema operacional. A gente só fala que instalou o sistema operacional quando a gente copiou num HD. Mas é por pura convenção boba, né? Já que instalar é copiar um monte de arquivo e preparar para botar. Por que eu não posso dizer que instalei no pendrive? Posso dizer que instalei o sistema operacional no pendrive. E muitas vezes, inclusive, para começar a brincadeira, né? Porque para poder copiar esses arquivos, eu preciso ter um sistema rodando. Porque a gente só consegue fazer coisas no computador quando a gente tem um sistema operacional em funcionamento. E quando a gente tem programas em funcionamento. Porque o computador, por si só, não faz nada. Precisamos de programas, né? Então, para que a gente possa copiar arquivos, a gente precisa de ter programas. E para ter programa, a gente precisa ter um sistema. Como é que a gente vai instalar um sistema se para instalar um sistema, a gente já precisa ter um sistema rodando? Dá a impressão de um problema de ovo ou a galinha, né? O que veio primeiro, né? Então, para que a gente faça isso, a gente vai precisar baixar uma imagem pronta que o Debian, por exemplo, oferece e outras tantas distribuições também fazem, né? Para que a gente possa ter um sistema operacional funcionando para poder, então, fazer a cópia dos arquivos. E essa imagem que normalmente as distribuições oferecem, e o Debian também faz isso, é uma imagem num formato específico de sistema de arquivos que a gente vulgarmente chama de ISO, né? Que na verdade é uma norma lá, ISO 9660. E agora atualmente, inclusive, nem é mais ISO 9660. É o UFS, qualquer coisa, que é um pouquinho mais moderna. E também o Debian fornece uma imagem que é chamada de híbrida, né? Porque ela serve tanto para você baixar o arquivo e gravar um CD ou DVD, como para colocar num pendrive. Quer dizer, a imagem consegue funcionar nessas duas condições. Mais do que isso, as imagens ISO que o Debian oferece, e são várias, né? Para várias condições diferentes, elas são capazes de carregar o sistema operacional, tenha você dado o boot por um sistema mais moderno, que é a UEFI, ou por um sistema mais antigo, que é a BIOS, ou também Legacy, como a gente também chama, né? O formato, o jeitão de boot Legacy é, na verdade, quando a gente configura a UEFI para ela fazer de conta, para ela se comportar como se ela fosse a BIOS, né? E, às vezes, só isso, só essa primeira etapa, já é um impedimento para algumas pessoas fazerem a instalação de um sistema Gino Linux, como o Debian. Por quê? Porque este arquivo que a gente baixa, não dá para usá-lo e simplesmente copiá-lo para o pendrive. Por quê? Instalar um sistema operacional é copiar uma opção de arquivos, mas ele tem que ser preparado para bootar, ou seja, as coisas têm que ser copiadas em lugares muito específicos. Então, se eu pegar um pendrive, formatar o pendrive, e copiar o arquivo ISO, quando eu espetar esse pendrive e ligar a máquina, a BIOS ou a FI não vai encontrar esse sistema operacional, porque as informações não estão gravadas onde ele, eventualmente, vai procurar. Então, não basta isso. Na verdade, o que a gente faz é despejar o conteúdo da imagem ISO para dentro de um pendrive. Essa é a forma que eu sugiro que seja feita, que é a que você vai ter menos probabilidade de ter algum problema. Existe uma ferramenta chamada Ventoy, que ela coloca o bootloader lá dentro do pendrive, ela prepara para bootar. E o que ela vai bootar? Depende. Você cria lá um diretório e coloca várias imagens ISO lá, e ela dá conta da boot em cada uma delas. É uma ferramenta interessante. Não acho ruim, não. É software livre, inclusive. Está de boa. Mas não é o jeito que eu gosto, não. Eu gosto do DD. DD é Disk Dump. Acho que é, né? Pelo menos foi a forma que eu fiz para memorizar. E aí tem várias ferramentas para isso. Acho que eu falei delas aqui. Deixa eu ir para as próximas páginas. Não falei aqui, não. Mas tem várias ferramentas. Tem o Rufus, tem o Balena Etcher, que são softwares livres que funcionam no Windows, inclusive. Porque, às vezes, a pessoa quer instalar um Debian, e ela não tem um Guino Linux ainda. É o primeiro dela, né? Tem instalar um janelão, né? Então tem programas para funcionar no Windows, softwares livres. Tinha um que chamava Yami também, ou Yumi. Mas o pessoal tem usado muito, que usa o Windows, tem usado muito esse Balena Etcher ou o Ventoy, né? Você escolhe qual você quiser aí. Eu recomendo sempre você usar o modo DD. Pode ser feito nesse Rufus, pode ser feito nesse Balena Etcher aí. Mas pode ser feito também num GNU, se você já tiver um GNU. E ele vai fazer justamente isso. Ele vai despejar, né? Todos os arquivos, todos os bytes, todo o conteúdo da imagem ISO vai ser despejado no pendrive, né? É claro que, nesta forma, pode ser inconveniente para algumas pessoas. Por quê? Porque tudo que tiver no pendrive, meu amigo, vai embora. E essa imagem tem 4 GB. Então, se você tem um pendrive de 64 GB, 32 GB, quando você despeja o conteúdo da imagem ISO, que pode ter só 700 MB ou 3 e tantos GB, você não vai usar o pendrive para outra coisa. É claro que o pendrive é regravável, né? Então, depois que instala, você pode fazer outro uso do pendrive, né? Numa das possíveis formas de fazer a instalação do Debian. Então, eu recomendo esse modo DD aí. Não é a forma que eu prefiro de fazer a instalação, né? Eu prefiro fazer na base da linha do comando. Tem até um vídeo que eu mostro, usando um live CD de Ubuntu, como é que eu instalo o Debian, né? Porque a gente usa uma ferramenta chamada Debutstrap. Fica uma instalação, o pessoal do Art Linux deve gostar, né? Porque é uma instalação que, até o pessoal do Art Linux, ah, interessante essa instalação, é igual do Art Linux. Aí eu falo, ah, ah, é mais velha. A do Art Linux é igual a essa. Mas são tudo brincadeiras para quem é fã de Debian. O fato é que é uma ferramenta de linha de comando e que você consegue rodar em qualquer Unix-like. Então, dá para instalar Debian usando o Art, Manjaro, Ubuntu, Pop, Mint e Java 4. Então, é uma forma bem interessante. Talvez não para quem está começando assim, porque vai exigir certos conhecimentos que talvez a pessoa naquele momento ainda não tenha, né? Então, digamos que a forma mais genérica possível é instalar a partir da imagem ISO despejada num pendrive. Agora, existem várias imagens, né? A começar porque o Debian tem pelo menos, pelo menos, cinco versões simultâneas. A versão que é a versão atualmente no estágio de desenvolvimento que o Debian chama de stable ou estável, mas tem a versão que anteriormente era estável, que é a old stable, e tem a versão que era antiga, mais antiga ainda, que é a old old stable. Fica parecendo The old McDonald has a... Bom, enfim, fica parecendo isso, né? Então, é old old stable. Bom, então, o que é recomendado para você instalar, na maioria dos casos, é a versão estável. Ah, mas o meu computador é muito velho, então eu vou instalar uma versão mais velha. Não Google, não bom fazer isso. Instala a versão estável que você vai conseguir fazer funcionar, inclusive no seu computador mais antigo, caso seja a sua circunstância. Então, já são três. Aí a gente tem uma versão que está no estágio de testes. Atualmente, essa versão que está no estágio de testes se chama Bookworm, e a versão que está no estágio estável se chama Bullseye. E ainda tem uma versão que é chamada Unstable, que é a versão também que tem um codinome chamado Seed, que é o menino da casa ao lado, aquele que quebra os brinquedos, ou, se você preferir, Steering Development, ou Continua em Desenvolvimento, que é a versão de entrada de tudo que é novo o pacote dentro do DEDA, que é a que eu uso aqui na minha máquina. Quer dizer, dá para trabalhar com ela? Dá. Não recomendo para qualquer tipo de usuário, para qualquer tipo de perfil de usuário. E não é só uma questão assim de quem tem pouco ou mais conhecimento. Não, é perfil mesmo. Dependendo do que você quer usar no computador, pode ser mais adequado você usar uma versão estável, você usar a versão testes, ou você usar a versão Unstable, e também do seu gosto particular. Então, essa história de o melhor não rola. Eu brinco, inclusive, que eu chamo as versões com nomes diferentes. A versão estável eu chamo de Odebam Enterprise, a versão testes eu chamo de Odebam Personal, e a versão de Unstable ou Seed eu chamo de Odebam Development. Para dar uns nomes bonitos, ficar legal. Mas fora isso... A questão de marketing é muito melhor, né? Pois é, eu acho. Ah, e só fazendo um pequeno adendo aí, eu já uso Odebam há 16 anos, mas eu não tenho ainda o perfil de instalar uma... fazer a instalação do sistema operacional a partir do Debutstrap, apesar de eu saber que não é um negócio de outro mundo. Como você mesmo disse, isso é questão de perfil. E, mais uma vez, não é nem questão de saber mais ou saber menos. Perfeitamente. Eu, como eu disse, já uso Odebam há muito tempo, e aí não é o meu perfil de uso. É, cada um tem o seu perfil de uso, né? Então, não é saber muito ou saber pouco, não é nada disso. É preferir ser mais adequado para aquela circunstância. Depende do que você quer enfrentar, né? Então, não se sinta menos, nem se sinta mais, se você usa uma coisa ou outra. Então, eu não me sinto mais. Pois não, Vicente? O inverso dele é a minha pessoa. Eu tenho pouco tempo que uso o GNU. Eu comecei pelo mais complicado, que foi justamente pelo Artilino. Né? Aprendi a... E, na hora de eu instalar o Debian, aí eu fiquei meio perdidão, tudo facinho, né? Aí foi quando eu peguei aquele seu... Sua aula com o Debian, e eu instalo só por ali. Porque, para mim, eu prefiro por ali, botando só o que eu quero. Pronto. Então, esse negócio de fácil e difícil é muito relativo, né? Não tem... Não tem nada disso, não. E é assim, o uso do computador para cada um é cada um, né? Eu não troco o uso, sei lá, 11, 12 anos, não tenho absoluta certeza, o Debian Seed. E eu acho super divertido, de vez em quando, ter que intervir, ajuda para o meu modelo, para o meu perfil de usuário a resolver problemas, a se envolver com isso. E foi talvez por essa razão que eu me interessei em querer fazer empacotamento e tudo mais. Mas, enfim, ninguém é menor nem maior por causa disso, né? E assim a gente vai escolhendo, né? Agora, fora a questão das versões, que você já tem, então, várias possibilidades, várias opções diferentes, o Debian oferece mais de uma imagem, né? Então, fundamentalmente, a gente tem três imagens possíveis. A imagem que chama NetInst, para cada uma dessas versões, a imagem que chama NetInst, que é, veja, NetInst, que é a instalação via rede. Então, é uma imagem que cabe num CD, né? E cabe também no seu pendrive, mas cabe num CD. Porque é uma forma de fazer a instalação que exige que a rede, a conectividade de internet, esteja funcional durante a instalação, para que você possa instalar mais do que só o básico. Então, o NetInst já é capaz de instalar um sistema Debian completamente funcional, mas super básico. Por exemplo, sem interface gráfica, sem ferramentas mais complexas, que às vezes pode ser interessante. Tem muita gente que gosta de fazer assim, instala o basicão, e depois vai instalando outras coisas que desejam instalar. Então, o NetInst, ele não define que você tem só instalar o basicão. Não. Se você tiver conectividade de rede, no momento da instalação, você pode usar o NetInst e instalar o sistema com ambiente gráfico, com mais de um ambiente gráfico, servidor de web, o Diaba 4, já durante o processo de instalação. E isso tudo vai ser baixado via internet, né? Outra imagem típica é a do DVD. Então, fundamentalmente, basta o primeiro DVD. DVD 1. Com esse DVD 1, você consegue, mesmo sem conectividade de internet, instalar um sistema que já tem um ambiente gráfico, como o Plasma, o Gnome, o Mate, o Cinnamon, e coisa e tal, sem precisar de conectividade de internet. É essa imagem que eu procuro recomendar para a maioria das pessoas. Por quê? Porque, em alguns casos, como você já sabe, o Debian respeita você como usuário, né? Então, por padrão, o Debian não vai sair instalando firmers não livres, por exemplo. E tem algumas pessoas, especialmente de notebook, que podem ter algum tipo de dificuldade para colocar a placa de rede Wi-Fi para funcionar, por exemplo. Não porque o Debian seja pior do que qualquer outra, mas muito pelo contrário, porque, a meu ver, o Debian é muito melhor. Ele não escolhe por você usar software não livre. Você que escolhe se quer ou não quer usar software não livre. então tem muita gente que está começando e eventualmente vai ter dificuldade de ter conectividade Wi-Fi. Então, se usar a imagem NetInst, vai ter dificuldade. Aí vai só por uma tela preta e aí talvez não esteja ainda no momento de conseguir progredir. Então, desta forma, usando o DVD1, consegue instalar um ambiente gráfico e a partir dele, talvez seja mais simples de botar o Wi-Fi para funcionar. Pois não. Professor, pois não. O Eudésio está querendo saber aqui se vai falar sobre transplante, se dá para falar hoje. Hoje eu não vou falar sobre transplante não, Eudésio, porque eu estou fazendo a revisão do curso e estão aí nas aulas iniciais. Estou aqui entre a aula 4, 5, 6 e 7 que é a de instalação. Então, hoje eu não vou falar sobre transplante não. Beleza? Então, vamos lá. E a terceira opção é o que a gente chama de Live CD. Então, é uma imagem ISO também e que tem vários tipos diferentes, porque eu falei três tipos, então, o NetInst, o DVD1 e a Live. Mas só a Live tem vários, porque tem... O que é o Live? O Live CD é um recurso muito interessante que existe desde há muito tempo. Se não me falha a memória, quem começou com isso foi uma distribuição chamada Kinopix, ou Kinopix, que é um derivado do Debian, e que engendrou as coisas de tal maneira a poder dar boot num sistema e funcionar o sistema sem que precise instalar na máquina. Então, essa imagem de Live, você pode baixar, despejar no pendrive ou gravar um DVD e dar boot na máquina por essa... dar boot no sistema operacional por essa imagem, por esse CD, por esse DVD, por esse pendrive e experimentar o sistema sem instalar. Mas, junto dessa imagem Live vem também um instalador, que é o Calamares. Então, é uma forma possível também de fazer a instalação. Essas imagens de Live CD têm diversas. Por quê? Porque tem imagem de Live CD com o Gnome, imagem de Live CD com o Mate, imagem de Live CD com o Cinnamon, que são vários ambientes de desktop diferentes. Então, repara que a variedade de coisas que tem, é por isso que eu costumo ficar indignado quando a pessoa fala não, porque o Debian... O que é o Debian, cara pálida? Tem tantas possibilidades que não dá para falar o Debian, artigo definido no singular, no masculino, o Debian. Não dá, não tem o Debian. Tem zilhão de Debians aí, então precisa ficar claro a qual versão, a qual mídia de instalação você está se referindo. Então, o Debian não rola. Então, tem muitas possibilidades que, aliás, é uma barreira inicial para usuário de Windows, de Mac, porque lá não tem possibilidade nenhuma. Só tem a instalação e acabou. É aquela e ponto final. Gostou, gostou, não gostou, azarceu. Aqui não, aqui tem um monte de possibilidades. E no começo é confuso, porque o cara fala assim, ah, eu tenho aqui o Windows 10, agora eu vou ou não vou botar o Windows 11. Aí alguém fala, não, põe o GNU, cara. Tudo bem, é tudo distribuição do sistema operacional GNU, mas qual? Ah, tem arte, tem parábola, tem hipérbola, tem Debian, tem Ubuntu, Pop, Mint, Manjaro, Big Linux. Assim, são centenas. Então, enquanto o cara tinha uma única opção, agora ele tem centenas. Então é natural que quem está começando se... Opa, peraí, não entendi ainda muito bem como é que é essa coisa. Então a gente está aqui justamente para esclarecer isso. Eu falo sempre aqui de checar os restes. Restes é uma calculeira matemática que ajuda a você ter uma garantia, ou se não uma garantia, uma grande, grandíssima probabilidade de que o arquivo ISO que você baixou está íntegro, não deu nenhum problema na hora de baixar, nada no meio do caminho e assim por diante. Vamos lá. Aqui eu falo justamente que quando a gente instala, começa... Isso aqui é o instalador do Devel, então algumas vezes vem aqui, detectar hardware de rede, aí aparece aqui, olha cara, a tua placa de rede precisa de um firmware, não livre. E aí aqui ele te oferece até a possibilidade de você pegar um dispositivo de armazenamento como um outro pendrive e já colocar o firmware ali na hora. Essa é uma possibilidade, não é a que eu gosto, eu prefiro fazer sem ser desta forma, até porque é bem fácil hoje em dia, se você faz a instalação usando DVD-1, mesmo que não funcione o Wi-Fi, é muito fácil você pegar um celular e compartilhar a conectividade do celular, mesmo sem usar plano de 3G, essas coisas, o celular tem outra coisa. Você está na tua casa, tem um celular conectado no Wi-Fi da tua casa, você liga um cabo USB do celular no PC e compartilha a tua rede Wi-Fi do celular, o seu celular funciona como se ele fosse um roteador, e aí você consegue obter rede no Debian e a partir daí, eventualmente, se for o seu caso, instalar esse firmware não livre, se for a sua escolha, para funcionar a placa de rede Wi-Fi. É bem tranquilo, pode parecer complicado isso, mas não é não, é bem tranquilo. aqui tem um exemplo mostrando isso, às vezes você tem mais de uma placa, então na hora da instalação, se você vai escolher instalar com rede, você precisa escolher, aqui tem duas placas, nesse exemplo desta tela, uma era uma placa ENP, que é uma placa cabeada, a outra era WLP, que tem lá o nome, Intel Corporation Wireless, uma instalação qualquer que eu peguei em algum lugar, então tem as duas, quando aparece assim bonitinho, é sinal de que está funcionando aí bonitinho, você pode escolher se instalar pelo Wi-Fi ou pela rede cabeada. Essa aula aqui é uma das aulas que eu mais amo, aqui já é a aula 8, porque eu falei aqui de sistema operacional e eu dei uma pulada boa, porque eu acho que a aula já está bem enxuta lá, então se você tiver com dúvida de instalação, a aula 4 trata do que é instalar sistema operacional, a aula 5, eu faço uma instalação usando a instalação em modo gráfico, a aula 6, eu faço uma instalação usando um modo chamado N-Curses, é uma interface em modo texto, não é linha de comando, é uma interface em modo texto, que são exatamente a mesma coisa, só que ao invés de apresentar uma tela gráfica, apresentam uma tela em modo texto. Eu mostrei isso, porque eu acho ela muito recomendável, porque se você tem uma placa de vídeo muito intrincada, talvez usar a instalação em modo texto, facilite o processo de instalação. Agora, repare, se você escolher usar a instalação em modo gráfico, não quer dizer que o que você vai instalar tem modo gráfico, e se você escolher fazer a instalação em modo texto, não quer dizer que o que você vai instalar não tem modo gráfico, então, qualquer uma das duas formas te possibilita instalar o que você quiser, com ou sem modo gráfico, e essas coisas. Você pode até me perguntar, mas sem modo gráfico, existe isso? Existe. Tem muitos usos que a gente pode fazer para um computador que não tenha ambiente gráfico. Ambiente gráfico é sensacional, mas, como toda solução, tem a sua adequação. Então, talvez você não precise, dependendo da sua necessidade, usar. Você quer fazer, por exemplo, um servidor web, ou quer fazer, por exemplo, um servidor de arquivos para funcionar na minha casa, ou tantas outras coisas que são possíveis de fazer que não tem necessidade nenhuma de ambiente gráfico. É claro que em um desktop, em um notebook, é mais comum fazer uma instalação com ambiente gráfico. Embora, eu conheço muita gente que usa notebook velho, pifado, com a tela quebrada, teclado esquisito, tudo para aproveitar o computador, embora seja um notebook, ele não vai usar com aquele critério de mobilidade e tudo. é um servidor notebookano. É uma máquina que estava lá jogada, que não serve para nada, entre aspas, porque a tela está quebrada, não dá para enxergar as coisas direito na tela, o teclado está ruim, não dá para mexer no teclado, mas é uma máquina que ainda pode servir para um monte de coisas e é bem legal de fazer assim. Então, na aula 5 e 6, a gente faz essas duas instalações. Na aula 7, eu trato dos problemas mais comuns que acontecem na instalação. Então, eu falo de dual boot, eu falo justamente dessas questões da placa de rede Wi-Fi e apresento possibilidades para solucionar e por aí afora. Aí a gente chega nessa aula 8. Eu adoro essa aula. Essa aula que eu chamo de modelo mental, eu explico tudo que acontece desde que a gente liga um PC até a gente poder interagir com ele como seres humanos, ou seja, dar ordens para que o computador faça alguma coisa para nós através do sistema operacional. Eu me amarro nessa aula, não canso de falar essas coisas. Então, é assim, desde que liga, ó, eu fiz esse desenho maluco aí que eu acho bem da hora em que eu explico todo o processo. Esse processo todo aqui que eu fiz esse gráfico maluco costuma demorar na tua máquina aí, não sei como é que é na sua, mas demora uns 15, se você tiver, 15, 20 segundos se você tiver um SSD. Se for um HD, vai demorar um pouco mais, 40, 50, enfim, depende da performance da máquina, né? Mas aí eu fico horas falando disso daí, ou quase isso, né? Explicando cada um dos papéis. Isso é um mapa conceitual, né, Cante? Como é, Vicente? Não entendi. Isso é um mapa conceitual que você fez, né? Exatamente, é um mapa conceitual explicando o boot num PC, né? Então... Essa é a melhor aula de todas. Ah, é? Opa, que bom que você gostou. Essa aula que você preparou, pra qualquer pessoa que queira realmente entender como funciona o GNU, né? Aliás, um sistema como um todo, né? Um sistema operacional vai ter a base aí. Ah, isso também acho. Daí a parte pra tudo aí. Eu acho fundamental entender o que acontece, né? Então eu explico lá em detalhes, né? Aqui eu não vou explicar em detalhes, embora eu fique animado sempre a explicar, mas eu navego por essas coisas todas, né? O tal do Power-Off Self-Test, que é um teste, um conjunto de testes que tá na própria placa-mãe, né? Aí põe a BIOS pra rodar, se for uma máquina antiga, a BIOS procura o bootloader lá no primeiro setor do disco, chamado de MBR, pra então carregar o GRUB, né? Se for uma máquina mais moderninha, que tem o FI, né? É a UFI, pode carregar diretamente o GRUB, né? E aí já fica lá o GRUB prontinho. Se for uma máquina UFI que tem Security Boot habilitado, aí ao invés de carregar o GRUB de uma tacada só, ela carrega um outro bootloader, que é chamado de pré-bootloader, que é um bootloader que recebeu uma assinatura de um órgão certificador válido, de modo que ele consegue a UFI, topa da boot, quando tá o Security Boot habilitado, nesse SIM. Aí o SIM carrega o GRUB. Então, nesses três casos aqui, ou indo por aqui, ou indo por aqui, ou indo direto daqui pra lá, né? São três casos. Post Bios MBR GRUB ou UFI GRUB ou UFI SIM GRUB. De todas essas três formas, eu chego no GRUB. O GRUB rodando, ele carrega certos módulos, por exemplo, pra entender sistemas de arquivos diferentes, pra entender criptografia, pra entender volumes lógicos, LVM e tal e coisa, mas o importante é que o objetivo do GRUB é carregar o kernel e, em boa parte dos casos, carregar um disco virtual inicial que contém algumas informações justamente pra poder ter acesso ao disco real, né? Então, o papel do GRUB é esse. Carrega na memória o kernel, carrega na memória o initRD e manda o kernel rodar. Quando o kernel roda, ele monta um sistema de arquivos virtual que tá nesse initRD e roda ali um script chamado init, que dá início ao processo de continuidade do boot. E essa continuidade do boot significa montar um sistema de arquivos real e aí chamar o sistema de iniciação do sistema operacional, que num Debian, por padrão, é o SystemD, mas pode ser o OpenRC e outros tais, dependendo, inclusive, também da sua distribuição. E esse sistema de iniciação é que carrega os serviços, como, por exemplo, o serviço de rede, o serviço de logs, o serviço do ambiente gráfico e tantos outros que podem rodar numa máquina. Então, esse é o processo todo. Em máquina que tem o FI, mais modernamente, a UFI dá conta, ela mesma, de carregar o kernel, desde que o kernel tenha sido compilado com esse recurso e hoje chama stub e hoje a maioria das distribuições fornece um kernel que tenha esse recurso. Então, nessa linhazinha azul aqui é um pouco diferente. A UFI tem a capacidade de não precisar de bootloader. A própria UFI pode fazer o papel do bootloader, porque aí a UFI carrega o kernel e o kernel carrega o initRD. E aí o kernel carregou o initRD, ele monta de novo esse sistema virtual, ele roda de novo o init, que monta o sistema real e a coisa continua. Então, repara que tem várias formas possíveis. Então, é possível dar boot no Linux sem grub, sem systemd bootloader, sem Lilo, sem Refind, que são tudo nomes de bootloaders. É possível de fazer isso. Se você tiver security boot habilitado, isso é um pouquinho mais complicado de fazer, porque vai exigir certificados e um bocado de coisa, mas é possível, você sabe, no GNU dá para fazer tudo. E na aula 8, então, eu fico aí um tempão falando disso, explicando essa parada. E para mostrar, essa aqui é uma tela que a gente via nas máquinas mais antigas. Hoje em dia, é mais comum quando você liga a máquina, aparecer um logotipo do fabricante. se você quiser ver as letrinhas, eu me amarro em ver letrinhas, você pode ir no setup de configuração, na configuração da sua UFI modernosa, dizer lá, normalmente o nome é Quiet Boot ou Silent Boot ou algo parecido, quando você desabilita isso, ele mostra mais letrinhas, informações mais detalhadas e não apenas um logotipo de empresa. Aliás, eu deixo também um desafio, tem várias dessas BIOS e UFIs que você consegue mudar esse logotipo, não é da hora? Eu já fiz isso. Pois não. Em algumas, é a opção de disable full screen logo. Ah, pronto. Obrigado, Guarini. Varia de fabricante para fabricante. No passado, era assim, aparecia um American Megatrends ou outro fabricante de BIOS e algumas informações. Aliás, é uma telinha dessa que aparecia assim, Keyboard not present, press F1, sem teclado, pressione F1, que é uma das mensagens mais engraçadas, que não tem teclado, então tecle F1. Fica difícil, já que não tem teclado, teclar F1. Mas essa é uma tela típica de BIOS. E aí, a partir da tecla de BIOS, a gente chega num GRUB, como esse aqui, é um exemplo de um GRUB, acho que da versão esse aqui, acho que é do Buster, se não me engano. É, do Buster, que é a versão 10 do Debel. E aí, na tela seguinte, a gente vê lá, carregando o kernel, que eu expliquei anteriormente, carregando o kernel, carregando o disco inicial. Então, é a carga do sistema operacional acontecendo. Aí, a gente, eventualmente, pode ver também que as coisas começam a rodar. e a gente vai vendo tudo que vai acontecendo ali e é aquilo que está descrito lá. Então, montando esse disco virtual e botando os serviços para rodar, a gente vai vendo essas telinhas. Por padrão também, em boa parte das distribuições, tem um pacote chamado Pi Month que some com as letrinhas, faz uns desenhinhos. Pode ser bonitinho, eu não gosto. Eu adoro ver letrinha. Porque a letrinha é a forma de comunicação muito mais ampla de informações. Então, eu evito esse negócio de ficar tudo bonitinho, entre aspas, bonitinho, tudo com tela gráfica, porque quando funciona tudo bem, está tudo bem, mas quando dá algum problema, você... Mas, de novo, é uma opção. Se você for lá no Groob e falar, tirar lá, tem uma opção no Groob, na entrada do Groob, que é Quiet. Você apaga esse Quiet aí da boot e aparece uma opção de letrinha. Eu sempre me amarro em ver as letrinhas. E aí, mais letrinha, carregando aí todos os serviços, já é o SystemD trabalhando, e eventualmente você pode chegar num login, que é um login como esse aqui, um login em modo texto. Tela preta, o sistema operacional não deu boot. Muitas vezes eu vejo alguém tirar fotografia de uma tela aqui, o sistema não carregou. Não, isso é o sistema. não necessariamente você tem ambiente gráfico. Então, em alguns casos, pode ocorrer uma porção de fatores que, em boa parte dos casos, envolve mais algumas questões de atividades do usuário, mas em outras tantas, algumas placas de vídeo mais encrespadas, que podem precisar de um firmware não livre, que não está instalado, aí o sistema não dá conta, naquele momento, de colocar o ambiente gráfico em funcionamento. Mas isso não quer dizer que ele não está funcionando. Você tem aí o modo texto para conseguir, talvez sozinho, talvez com a ajuda de alguém, se você fizer parte aqui do curso, você vai aprender mexendo nesse estranho todo aí que eu me amarro na telinha preta, embora a minha não seja preta, seja de outra cor, porque você põe a cor que você quiser. Mas está aí um login acontecendo. Professor, o Eudesio, ele escreveu aqui, falar um pouco mais devagar. Professor, ficaria show a coordenação da lab. Está achando que estou falando muito rápido. Eu estou falando um pouco mais rápido, porque a ideia aqui é do resumo. A ideia é do resumo. Se você assistir a versão gravada, você consegue até diminuir a velocidade. Eu estou falando rápido porque eu não quero fazer muitos labs com revisão. Eu pretendo fazer este e mais um outro só. E foram 37 aulas. Então, a ideia é essa mesmo. Eu estou correndo, não é por acaso, eu estou correndo de propósito, porque é um resumo. Essa é a ideia. Não é a substituição da aula. Então, veja só, se você tem algum assunto que eu estou falando aqui rápido, Eudesio, que você vai ficar com dúvida, não tem problema. Eu não estou falando nada de novo aqui. É tudo que está na aula. Então, o objetivo desse lab é te chamar a atenção que tem um assunto que ainda não está claro para você. Então, aí você vai lá e assiste a aula e não aqui o lab de revisão. O lab de revisão é para dar essa passagem rápida por cima, justamente para sacar onde é que tem problema. Eu não me lembro de onde é que veio esse... Beleza, Eu não me lembro de onde é que veio esse slide aqui, mas ele está aí. Vamos falar um pouco dele. Que é onde eu explico aqui, não me lembro em que aula foi isso aqui, mas explico o que é o software, o programa de computador, para que serve, para resolver problema, algoritmo, que é a forma de codificação e tudo mais. Eu acho que isso aí eu falo na aula de software livre, se não me engano. Mas está aí. Alguém tem um problema, precisa resolver esse problema, resolve resolver esse problema com um computador. Essa pessoa precisa saber como resolve o problema. Computadores não resolvem problemas. Computadores participam da solução de um problema. Quem resolve o problema são as meninas e os meninos inteligentes que somos, que conhecemos como resolver problemas. Só que quando a gente resolve resolver um problema usando um computador, a gente precisa traduzir esta maneira humana de pensar para algo que possa ser processado por computadores. A isso a gente chama de algoritmo. Mas não basta o algoritmo, que é só uma estrutura lógica. É preciso transformar isso num programa. E para transformar isso num programa, é preciso escrever o programa. Uma linguagem de programação. E algumas linguagens de programação são interpretadas durante o processo de execução e outras são interpretadas antes. A isso a gente chama de compilado. E se for o caso de ser compilado, produz um arquivo que a gente chama de executável ou a versão binária daquele programa, que contém, entre outras coisas, a codificação das instruções do processador, que efetivamente é o que é processado. E quando a gente tem só uma versão binária do programa, só a versão do executável, um ser humano terá muita dificuldade ou, em alguns casos, a impossibilidade de entender como é que aquele software funciona. E, portanto, não ter as liberdades essenciais do software livre. Essa tela, eu não sei como ela apareceu aí, mas não tem problema, porque a gente já continua em outras aqui, que quando tem a tela em modo texto, a gente loga e aí funciona igualzinho, bonitinho, colorido e tudo mais. Eventualmente, se você escolher usar um ambiente gráfico, tem uma forma de fazer login com o ambiente gráfico. Isso aqui é um exemplo de um dos gerenciadores de login, como a turma costuma chamar, ou login display manager, ou display manager. Esse aqui é o LightDM. Então, é uma forma de login, ou seja, de se registrar, então é o nome de um usuário, uma senha, num ambiente gráfico. E aqui, eu estou dando um exemplo de um ambiente gráfico, um ambiente de desktop chamado MATE. Muito legal. Aliás, Dalsak, que curte bastante o MATE na CUIA e no desktop, Dalsak, você está sumido aqui. Parece, meu velho. Então, esse aqui é o ambiente MATE, que é um ambiente que tem um paradigma típico dos desktop já de há muito tempo. e é bem tranquilo para um usuário que está começando, tem menuzinhos e tal. Acho que a pessoa fica meio que, quando está começando, pode sentir bem à vontade aí, porque não tem nada de muito diferente do que está habituado em outros tantos sistemas. Então, aqui, eu falo de cada uma das partes. Está fora de ordem isso aqui. Bios, UFI, já falei. O particionamento, numa das aulas eu falo do particionamento. Aqui eu dou algumas características da Bios nessa aula, falando que ela surgiu lá nos anos 80, quais são as limitações que ela tem. E falo sobre a UFI, com todas as características que ela tem, o que proporciona e tudo. Falo também do Core Boot, do Libre Boot, que são dois projetos muito interessantes, o Libre Boot especialmente, que é exclusivamente software livre, para substituir a Bios por um código exclusivamente livre. Infelizmente, não funciona em todo hardware, mas tem compatibilidade com alguns hardwares e é bem legal. Tem uma galera que curte fazer isso e eu acho também bem bacana. Aqui, sobre o particionamento, eu falo do particionamento DOS MBR, da limitação de quatro partições, falo do GPT e descrevo isso. Aí aqui, pulou, voltou para aquele slide lá do software. Então, o software incorpora conhecimento e a versão binária não dá acesso a esse conhecimento. Aqui, eu descrevo como é que é o particionamento DOS, onde é que ficam as coisas, inclusive, falando sempre desses 446 bytes, que é o primeiro estágio do bootloader e pá, pá, pá. E você precisa ver lá. E o GPT, que é muito bacana, porque ele tem uma cópia de reserva da tabela de partições, então tem uma no começo do disco que indica em que setor do disco está cada partição, qual o tamanho de cada partição, mas por questão de segurança, tem uma cópia, coisa que no MBR não tem, no DOS MBR não tem. Então, tem uma cópia de reserva, um backup da tabela de partições, então, em alguns casos que deu algum problema e estragou alguma coisa, você consegue se recuperar com a ferramenta adequada para isso, porque tem uma cópia de reserva. É muito da hora isso. Ainda aqui está no bootloader, o mais comum nos dias de hoje para a maioria das distribuições é o GRUB, mas tem uma porção de outros, SysLinux, Lilo, Refind, tem até um bootloader do próprio SystemD, tem uma porção deles e o bootloader vai carregar alguns módulos que estão lá no barra boot e tudo mais. O kernel sempre costuma ter essa cara aí, um arquivo que tem em torno de 5 a 15 megas, depois tem uma porção de módulos do kernel separados que dá lá uns 300 megas, um disco inicial que ali eu dei uma listagem num disco inicial para mostrar que tem uma porção de módulos, que são módulos que não foram embutidos no kernel, mas que são necessários para poder ter acesso ao HD onde está instalado o teu sistema. Então você pode reparar aí que se você tiver a mesma versão que um colega seu, que eu, enfim, a mesma versão de Debian, você vai ver que o arquivo VM Linux na minha, na sua, na máquina de muita gente é exatamente o mesmo. Poxa, mas como é que ele funciona em tantas máquinas? Porque esse, ao contrário, esse disco inicial, ele é criado na sua máquina quando você instala uma versão de kernel. Então ele é adequado para a sua máquina, ele vai ter as informações para que a sua máquina possa, para que o kernel possa dar conta de montar o seu disco e assim por diante. Nesta aula eu falo dos princípios do Unix. Então eu conto um pouquinho da história do Unix, das ideias, das abstrações, do conceito do que é Unix-like. Repara que é justamente para brincar com a história do software livre. Foi sem querer, mas sem querer, querendo. Aqui eu vou falar justamente da diferença entre software livre e open source, que o software livre o foco é no usuário, na liberdade do usuário, no controle por parte do usuário. Agora eu já voltei para o Unix, está vendo? Ken Thompson, Dennis Rich, criadores lá no Bell Labs, MIT, AT&T, em 1965, o sistema Multics. Essa coisa está longe de ser nova. O ecossistema de sistemas operacionais, todo ele é hegemônico. Em tudo que é dispositivo, tem esses princípios. por isso que é superimportante entender esses princípios. São muito bacanas, cientificamente muito interessantes, inclusive. E é por isso que ele é hegemônico, está em tudo que é sistema operacional, pelo menos nos que prestam esse espírito. Está lá, contando um pouquinho da história, se você se interessou, além da Wikipedia, que eu falo lá e deixo lá no artigo, o artigo da Wikipedia que trata esses mais detalhes, mas lá na aula dos princípios e o Unix eu falo bastante do histórico, das ideias. Uma ideia fundamental é que os programas nos sistemas Unix e, por sua vez, nos Unix-like, embora esse princípio tenha a gente querendo atentar contra eles, mas a ideia é que os programas devem fazer uma coisa e que ela seja bem feita e que vários programas possam trocar informações, porque isso dá a tal da modularidade. Isso é sensacional no GNU e em qualquer Unix-like. Outro princípio muito interessante e a gente sempre faz uma brincadeira com isso é o princípio KISS. Keep it simple and stupid ou mantenha isso simples. Zerroela. É uma brincadeira hacker aí no sentido de dizer faz o troço pequeno, faz o negócio simples, porque assim você consegue trocar informações entre vários e o usuário usando o resultado de um programa como a entrada de outro programa consegue fazer coisas bastante complexas porque está juntando o funcionamento de várias coisas simples. E é muito bacana, isso dá muito poder para quem estiver mexendo. Outro princípio do Unix também muito importante para a gente que mexe nisso é a abstração de que tudo num GNU e tudo num sistema Unix-like tem uma representação como um arquivo. Então, a placa de som, a impressora, o processo, etc. E tem norma para isso, File System e Eric Standard cuida disso e eu falo disso lá em mais detalhes. Essa aula, essa é a aula 11. Ah, essa eu caprichei toda a minha veia artística, teatral, né, porque eu ensino, faço uma brincadeira, aí com to be or not to be, né, mas com uma variação de terminal ou não terminal, né, que é justamente para estimular as pessoas a usarem o terminal, porque o terminal, ele ainda é assustador para quem está começando, né, e eu faço nessa aula inclusive um desafio, né, que eu explico de uma forma que eu acho interessante de ser acompanhado por quem está começando, né, primeiro que eu brinco que assim, será que é difícil, não é difícil, cara, ou é difícil, é difícil para saber ler e escrever, né, aí a pessoa já fica meio assim, né, porque na verdade a dificuldade ou não de usar o terminal é saber ler e escrever, você tem que saber ler e escrever, usar um ambiente gráfico, você certamente conhece um analfabeto que usa ambiente gráfico tranquilamente, sem saber ler, como por exemplo qualquer sobrinho, sobrinha, filho, filha, qualquer jovenzinho de hoje que tenha tido a oportunidade, qualquer que tenha tido a oportunidade, né, e aliás, vale ressaltar que a gente precisa cuidar disso, né, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, que mundo a gente quer para nós que não dá oportunidade para um monte de gente, né, mas qualquer jovem que tem a oportunidade com dois, três anos mexe numa interface gráfica, num celular e coisa e tal e não sabe ler nem escrever, né, então a dificuldade é saber ler e escrever, aí eu brinco, ó, voltou para o software livre, as quatro liberdades essenciais, o software livre, parece que ele resolveu entrar no resumo, né, não é ruim não, então, o que é um software livre? Todo software cuja licença garanta as quatro liberdades essenciais do usuário, que são, eu posso usar para o que eu quiser, eu posso entender e adaptar caso eu queira, eu posso distribuir cópias iguais às que eu recebi e eu posso também, se eu quiser, distribuir a minha versão modificada. Agora, voltando para o terminal, né, as características do terminal são que ele é muito prático para fazer automatizações, né, é mais profundo, você consegue ter um acesso mais direto, mais centrado lá nas entranhas do sistema e é muito bacana, é emancipador, porque você faz coisas que numa interface gráfica você fica sempre em dúvida, não tem certeza, né, só que é claro, tem, obviamente, uma tal da curva de aprendizagem, né, mas eu tento explicar de uma forma lúdica, fazendo alusão à gramática, né, então, na gramática a gente tem coma maçã, né, então, a gente tem um verbo que é representado, que representa uma ação e um objeto, e eventualmente eu posso fazer uma modificaçãozinha no jeitão do verbo, que aí isso se dá o nome de advérbio, né, então, coma devagar maçã, né, aliás, eu corrigi esse slide aqui, que eu não corrigi, mas no computador seria como se eu tivesse um programa chamado comer e eu digo coma maçã, e se eu quiser dizer diferente, eu digo coma menos d, que é devagar, maçã, então, essa é a estrutura gramatical, entre aspas, a linguagem com que a gente fala com o interpretador do comandos é essa, é um programa, que é o que pratica a ação, e um objeto, às vezes tem complementos e tudo, mas essa é a ideia, né, então, eu dou alguns exemplos aqui, rm, planilha, rm é o programa que remove, então, eu estou dizendo assim para o computador, remova planilha.odc, ou posso dizer, remova textos.txt e foto.jpg, né, e ainda posso fazer que esse processo de remoção seja de uma forma um pouco diferente, eu dei esse exemplo aqui, remova rm, menos i, de maneira interativa, texto.txt e foto.jpg, só para dizer que dá para brincar com isso e não é difícil, né, aí dei alguns outros exemplos como copiar arquivos, origem, destino, né, e falo um desafio, né, faço um desafio, que é o desafio de, pô, agora será que depois de você ter visto essa coisa lúdica, será que é tão difícil assim, topa tentar, né, e eu tenho o objetivo de tentar provocar isso, né, de, cara, tá difícil, mas não precisa ser difícil sempre, né, então, não tentar quebrar a ideia de que é difícil, não, um pouquinho de paciência, calma, vai aprender, não é difícil, até eu aprendi, cara, por que você não vai aprender, não tem diferença, você acha que eu sou um gênio, não sou, cara, né, sou normal, comum, como todo mundo aí, tá certo, porque eu me dedico, talvez você não queira se dedicar tanto, né, mas o fato é que eu acho que vale a pena, cara, mexer no terminal, vai te dar uma força, uma emancipação, um poder de fazer coisas que você nem imagina que dê pra fazer, por isso que eu acho que vale a pena, né, voltamos lá pro negócio do software livre, pra falar das licenças, que tem copyleft, permissiva, né, copyleft é uma licença muito legal, as licenças de copyleft são, a meu ver, muito interessantes, porque elas cuidam não só da liberdade do primeiro que pega, mas de todos os outros para os quais isso eventualmente vá pra frente, é muito legal, é a ideia do conhecimento livre mesmo, pra sempre, né, aqui já é a aula, sei lá qual, que eu falo justamente da estrutura hierárquica do sistema de arquivos, né, que é esse FHS, né, tem tudo, cada coisa tem um lugarzinho, né, pra ficar, e eu falo das referências aí de quando isso surgiu e tudo mais, né, que lá no WWOL, que eu brinco, que é o Windows Way of Life, né, do jeitão, do Windows, que cada programa é de um jeito, então, se você não conhece aquele programa, você não tem noção onde ele põe as coisas, no GNU não, no GNU, se você não conhece o programa, você já sabe onde ele põe as coisas, porque ele segue um padrão, cada coisa tem um lugar definido, né, e eu dou os exemplos aí do Barra, que é o diretório principal, diretório raiz, alguns diretórios específicos, como o Barra Proc, que tem as informações dos processos, o Barra Dev, que tem os arquivos que representam os dispositivos, o Barra Boot, onde está o arquivo do Canon, do InitRD, e uma porção de outros lá, que são os diretórios principais, aí onde ficam os binários, por exemplo, né, e por aí. Aí eu faço um passeio, né, mostrando alguns comandinhos e programas bem básicos e tudo, para começar, né, a gente começa do começo, viu, Eudesio? O Eudesio é um aluno esforçado, e a gente está tentando fazer ele seguir um caminho bacana, que é o caminho de começar pelo começo, né, e eu quero dizer o que eu escrevi lá no grupo, e eu vou falar aqui de novo, né, Quando você começa alguma coisa, é natural, é evidente que você tenha dificuldades, é natural, é evidente que você ainda não conheça, e isso não é algo que você deva se envergonhar, isso é natural, você está chegando agora, conhece pouco, e não tem nenhum problema nisso, o problema, a meu ver, é tentar fazer coisas que ainda estão além da tua condição naquele momento, aí você acaba se frustrando, faz mal para você, e eventualmente desistindo, porque você estabelece desafios que ainda não dá conta de resolver, mas não é que não dá conta por qualquer outro motivo, senão pelo fato de estar começando, né, então começa devagarinho, vai aprendendo as coisas aos pouquinhos, né, e a gente está aqui no grupo para ajudar, vai aos pouquinhos, os comandos mais básicos, os conceitos mais básicos, que você vai vendo que você vai construindo essa base, e aí você vai perceber que aquilo que antes parecia, que não tinha como entender, aí vai começar a poder entender, e aí, velho, aí depois que você consegue essa base, aí o céu é o limite, entende, porque aí você está firme para poder crescer para todo lugar, quando você começa sem essa base, leva muito tombo, sabe, tenta fazer um negócio, e não dá, aí tenta, 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 estraga a coisa que já está feita sem querer, faz parte, aí se frustra, e toma fazer de novo, aí fica confuso, e aí não aprende, então, tem que ir de pouquinho em pouquinho, para conseguir ir aprendendo com firmeza, com confiança, e é muito legal, voltamos de novo lá, software livre, qualquer software cuja licença garanta as quatro liberdades essenciais, aí tem uma aula só para falar sobre comandos básicos, os mais elementares, e mostrando, inclusive, tem material de apoio, com várias documentações, que tratam desses programas e comandos básicos, comandos que a gente, a linha de comandos que a gente faz usando comandos e parâmetros, etc, e tem um mão na massa, inclusive, na aula, mas tem material de apoio, justamente, para isso, aí eu já refuto aquela história, você conhece comandos de Linux, não tem comandos de Linux, a linha de comandos é uma linha que é interpretada por um interpretador de comandos, que por padrão costuma ser o Bersh, mas tem outros, ESH, CSH e tantos outros, né, os programas básicos que eu falo, CDL, SCP, MV, RM, MCADIR, RMDIR, RM, e vários deles, e mostro o uso deles, né, aí a gente vem para uma aula em que eu fico falando sobre os textos, texto puro, né, aquele composto exclusivamente por um conjunto de caracteres específicos, né, que são 127 de uma tabela chamada tabela ASCII, ou ASCII, American Standard Code for Interchange or Information, coisa parecida, né, e os editores de texto geram muita brincadeira, porque tem um que gosta de um, tem um que gosta do outro, né, e aí a gente costuma brincar, então, olha lá, VI, opa, assim, VI, e aí o outro usa IMEX, o Blau está aprendendo esse trem e já começou a ensinar, viu, velho, é fogo esse cara, aí eu continuo aqui no meu, no meu VI, ainda não, não consegui encontrar tempo, brinquei até que estava com o buffer cheio, mas eu, os vídeos vão ficar gravados, Blau, eu uma hora vou assistir para eu te encher o saco para você me ensinar, eu vou esperar você aprender mais e mais e mais, para você aprimorar mais e mais e mais, eu só pegar, ó, mastigadinho, é, que eu não sou besta nem nada, opa, voltamos lá para o sistema operacional, que surge em 83, em 91 o Linux lança o Kernel Linux, o Linux lança o Kernel Linux, que depois em 92 licencia sobre a licença GPL, ó lá, o VI, né, ou como diz o nosso querido Richard Stallman, o editor da besta, né, VI, 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 né, piada nerd sem graça, né, mas eu falo bastante disso, da importância que isso tem, porque texto é uma interface universal, né, texto é tranquilo, tudo que é linguagem de programação, tudo que é linguagem de programação, que você possa imaginar, tem condição de ler e gravar aqui do texto, né, então, a troca de informações usando o texto como base, é muito bacana, e no sistema Unix, lá, que via de regra, os arquivos de configuração são arquivos texto, então você pode manipular isso de várias formas, ler, e o arquivo de configuração no GNU, é cheio de comentário, então você olha o arquivo de configuração, para descobrir como é que configura, porque está escrito no arquivo de configuração, em muitas circunstâncias, detalhes de, ó, se você quiser fazer isso, faça tal coisa, se você quiser fazer isso, descomenta tal linha, é muito bacana, aí eu falo também, é claro, dos editores que usam o modo gráfico, né, como o Pluma, o G-Edit, nossa, não falei do Imex aqui, o Pluma, o G-Edit, o Gianni, o Kate, o Carite, e uma porção de outros, né, o Emes, oi, mas, é, Imex não é, não é exatamente um editor, né, é, é verdade, é verdade, é basicamente um sistema operacional, é, é verdade, você tem razão, o Emes é o verdadeiro sistema operacional GNU, é, é Simplex, você tem razão, tem até uma extensão para ele chamada Linux Libre, entendeu, olha só, que da hora, né, a gente tem brincado muito com isso, por conta do Blau estar se empenhando a beça, e já, já, já está craque, né, cara, ainda vai aprender mais, mas já está craque, né, e o mais bacana ainda, né, começa a aprender, e já começa a ensinar o que aprendeu, dividir o que aprendeu, isso é, está de parabéns, muito bem, aí tem os editores em modo texto, aqui, Nano, Vi, Vim, NVI, ah, tem um rapaz que está aqui na sala, que gosta do NVI, não é mesmo, Simplex? Oi? tem um rapaz aqui que está na sala, um tal de Simplex, que gosta do NVI, né, ah, isso eu não conheço não, ah, não conhece? Ué, não é o que você usa? Neo Vim? Neo Vim, não é NVI? é, nem ouvinho o nome mesmo, ah, então, o N Vim, N Vim, é, aí tem, para brincar, inclusive, com o Heriberto, né, o Heriberto, João Heriberto Mota Filho, que foi meu sponsor lá no Debra, abraço, Heriberto, ele está me devendo o vídeo, ele prometeu que ia fazer um vídeo aqui, para dizer como é que sobrevive no MC Edit, mas ele não encontrou tempo ainda, né, quando encontrar, Heriberto, o convite continua de pé, tá, que é para falar do editor de texto, que é o que ele prefere, que é o MC Edit, o Midnight Commander, isso aí, aí, ó, eu falo do Imex, tá vendo, quem disse que eu não falo, né, falo do Imex, lá, surgiu lá em 1976, o Imex é muito importante por várias questões, né, o Imex, especialmente, né, porque ele tem uma importância para o Richard Stallman e para o desenvolvimento do sistema operacional do Imex, né, então o Imex tem muitas importâncias, tanto as práticas, quanto as históricas, né, e aqui o Richard Stallman está representando, ele costuma fazer isso em alguns, em alguns eventos, né, brincando, ele tem um disco rígido na cabeça, né, um prato ali, que era um disco de algum computador muito antigo, que ele faz como se fosse uma auréola, né, e ele representando aí o Santo Ignúcius, né, e aí está justamente aí o Heriberto, que, que eu fiz esse desafio, convite, para ele dar uma aula de uso básico do MC Edit, né, e eu também recomendo um livro escrito pelo Heriberto, chamado Descobrindo Linux, que eu acho que é um livro bem bacana, que vai te ajudar bastante também em aprender, né, super, hiper, recomendado, de novo, desculpa, Heriberto, mas de novo, a gente sempre fala, quando é que sai a nova edição? Já deve estar de saco cheio de ouvir isso daí, né, mas todo mundo fala, né, mas não leve a mal não, Heriberto, é porque o pessoal gostou dos anteriores, e quer uma nova, renovada e tal, espero que você consiga ter o tempo, para produzir isso, que todo mundo vai curtir a beça. Aí eu tenho uma aula, que é justamente sobre o manual de sobrevivência, pois não, eu. Só dando uma palhinha aí, esses dias eu estive falando com o Heriberto, eu mandei uma mensagem, questionando justamente isso, ele disse que já está bem adiantado. Opa, ótima notícia. Maravilha, ótima notícia. Eu falei com ele no canal dele, ele me respondeu, muito atencioso ele. nossa, o Heriberto é muito, muito, muito cuidadoso, muito atencioso, o Heriberto é fabuloso, obrigado Heriberto, por toda a força de sempre. Bom, aí então temos essa aula aí, do manual de sobrevivência do VIN, que eu explico o funcionamento básico, para, entendendo assim, esse funcionamento básico, você vai ter facilidade de, de progredir. E aí eu quero também recomendar um vídeo muito bacana, até mais completo, que está no canal do Leandro Ramos, sobre o VIN, que é muito mais completo do que esse. Esse aqui, começa por esse, se você quiser, que ele é bem basicão mesmo, aí vai lá para aquele lá, que já vai mais passos à frente, e o céu é limite, o VIN é um editor de texto também muito poderoso, usado por muitos desenvolvedores, tem muitos recursos, só que, é claro, ele tem um paradigma um pouco peculiar, assim como o IMEX, cada um tem uns paradigmas muito peculiares, então, para quem chega, marinheiro de primeira viagem, talvez possa se assustar. E esses tais de manual de sobrevivência, é justamente para tentar, de uma forma simples, tirar esse paradigma de que é difícil, e começar a fazer alguma coisa, cuidar dessas frustrações. Eu explico lá os modos, que tem o VIAR e tudo mais, como é que faz para sair de um para o outro, e essa coisa toda, e vamos, aí já estamos na aula 15, metade do curso mais ou menos, um pouco menos, em que eu falo de um assunto que é fabuloso, que são os pacotes, e é tão fabuloso isso, que eu preciso dar uma respirada, porque, Eudesia, você tem razão, eu estou falando rápido, de propósito, então, vou dar uma pausazinha e já volto. Então, tudo bem, vamos gravar aqui agora. Então, olha só, com a ajuda do Igor, obrigado Igor, ele me lembrou aqui, que ele procurou por MC Edit, e não achou, de diferença não tem, o nome do pacote é MC, que é Midnight Commander, que além de ser um gerenciador de arquivos, inclui, junto nesse pacote, um editor de textos, que é um editor de textos, interessante, em modo, any curses, essas coisas assim, que é o preferido do Heriberto, e se você ver os vídeos dele, por exemplo, você vai ver ele usando, e ele faz um bocado de coisa, no editor de textos, então, é isso aí, cada um usa o que, que curte mais, então, de boa, né, e vamos lá de novo, lá para o, para aquela, janelinha lá, que é qual, essa aqui, para chegar nos assuntos de pacotes, né, então, nos pacotes, inclusive, deu um problema de áudio, eu falava pacotes, e estourava o microfone, nesse vídeo, foi, deu, eu me lembro, deu trabalho aberto, tive que editar áudio, tudo, porque eu gravei a aula toda, curti até a aula, quando eu fui ouvir, estava horrível, né, aí eu usei um software livre, que é o, o Audacity, para arrumar isso, tem ainda uns estourozinhos, mas ficou aceitável, para não ter que gravar de novo, eu não gosto de gravar de novo, a mesma aula, porque perde um tanto da, pelo menos, logo de cara, que, a meu ver, perde a espontaneidade, né, então, eu prefiro tentar minimizar o problema técnico, mas tentar produzir para você uma aula, que possibilite que você aprenda, né, que, no fim das contas, é o objetivo fundamental, né, e aprenda, e eu gosto de ressaltar uma coisa que o Blau andou falando esses dias, num vídeo do canal dele, que ele divulga, e tudo mais, que eu achei muito bacana, que é a proposta dele, é a minha também, que é de você aprender, mas para você aprender, e se emancipar, né, ou seja, se tornar independente, né, que é uma coisa muito bacana, e pacote, é muito legal, cara, pacote, ele é um divisor de água, né, então, o pacote de software, já pré-compilado, prontinho, para a gente usar, pré-preparado, lá, prontinho, para a gente usar, é o divisor de águas, se não tivesse os pacotes, o que que ia acontecer? Só ia poder usar um sistema GNU, as pessoas com um perfil de desenvolvedor, de programador, e tal, e de alguém que tenha tempo, paciência, para fazer o trabalho, que é um trabalho bastante intenso, de pacotes, né, inclusive também, vou falar, que a gente já fechou uma turma aqui, agradeço a todo mundo que confiou na gente, a gente vai começar em dezembro, uma turma ensinando empacotamento débia, e estamos tentando formar uma turma aí, para janeiro também, de empacotamento, né, então o pacote é esse divisor de água, mas aqui, nessa aula, eu não explico a questão da construção do pacote, mas do que que é, do que que ele é composto, o que que são os repositórios, né, quais são as ferramentas de gestão de pacotes, tanto no modo texto, quanto em modo gráfico, né, falo dos comandos básicos do APT, que é a minha predileta, né, aí explico toda a história, o código-fonte, das bibliotecas, e tudo mais, essa aula aqui, eu acho que é imperdível, viu, e tudo que pode ter dentro de um pacote, e tudo mais, aí mostra até a estrutura interna do pacote do Debian, o que que tá lá dentro, tudo, é um pacote, inclusive, que eu sou um dos uploaders, aliás, na verdade, o HCX Dump Tool, eu sou o mantenedor deste pacote no Debian, falo da base de dados do APT, de toda essa interligação, que é uma coisa também, que inicialmente, para o usuário iniciante, é meio que estranho, né, porque quem vem do Windows, não entende essa ideia de uma integração, porque no Windows, não é, é tudo separado, né, tem uma empresa que faz o sistema operacional, e tem uma porção de outras empresas, que constroem programas, para funcionar nesse sistema operacional, mas elas competem umas com as outras, elas não colaboram, então, cada programa é uma ilha, né, e é muito ruim isso, porque cada programa repete coisas, cada programa tem os mesmos defeitos de outros programas, e isso não, aí o cara chega aqui, no universo do GNU, especialmente no Debian, que a coisa é toda integrada, né, o Debian não é só o sistema basicão, né, ele é o sistema basicão, em uma suite enorme, são 60 e tantos mil pacotes, né, então é muito bacana o pacote, e aí eu falo de todas as características básicas disso, né, dos mirrors e tal, e tudo mais, aqui dos gestores, e tudo isso, tem que ver a aula para sacar, tá vendo, um monte de comandinho aqui, porque sabe que eu dou preferência para a linha de comando, mas sabe que não é difícil, né, é super tranquilo, no princípio, nossa, mas que negócio difícil, não é nada difícil, não é uma linguagem bem, bem assim, macarrônica, né, piriri, pororó, pororó, programa tal, faça tal coisa, então, APT, instale o pacote, APT, remova o pacote, APT, purga o pacote, APT, atualize o sistema, APT, faça uma atualização completa do sistema, é tranquilo, é claro que, se você tem dificuldade com, com o idioma inglês, é mais um passinho que você precisa vencer, só que, às vezes, inclusive, tem um fator propedeutico aí, né, eu não sou, assim, digamos, não tenho uma total proficiência em inglês, mas eu me viro bem em inglês, tanto escrevendo, quanto falando, cheio de erros e tudo, preciso aperfeiçoar, e tenho aperfeiçoado, e tenho procurado aperfeiçoar mais, mas eu considero que, o curso de inglês que eu fiz, foi estudar informática, porque boa parte da documentação, de coisa que a gente lê, é em inglês, né, então, quando a gente já entende um pouquinho da informática, e vai ter relação com o inglês, acaba você aproveitando do material em inglês, para aprender a informática, e aproveitando da informática, para aprender inglês, né, que você sabe, na tecnologia, gostemos ou não, o inglês é dominante, né, então, a sua capacidade de aprender coisas, quando você sabe inglês, coisas de informática, quando você sabe inglês, é maior, a sua empregabilidade, é maior, e assim por diante, então, se você não sabe, você vai ter que dar os seus pulos, aí, meu velho, para minha velha, para se virar um pouquinho no inglês, não é que você tem que saber falar inglês, e tal, não, é um inglês, assim, super macarrônico, que você tira de letra, e tem aí, documentação em português, também, mas eu, eu acho que você não deve se prender exclusivamente no português, não, vai se atrevendo no inglês, que vai ser muito benéfico para você, aí, aqui, já estamos, acho que na aula 16 ou 17, em que eu falo dos sistemas de arquivos, aí eu faço abstrações para explicar, eu adoro essa aula, essa aula, eu, não só essa, mas várias outras, eu crio a analogia durante a aula, então, é claro que essa eu não criei durante a aula, o slide estava pronto, mas ela certamente surgiu, se não me engano, em 1984, por aí, 85, que eu dava aula, já de sistema operacional, e eu precisava explicar o que era sistema de arquivos, aí, durante uma aula, eu criei essa analogia do estacionamento, para dizer que o mesmo terreno, do mesmo tamanho, pode caber uma quantidade diferente de carros, pode ter uma lógica diferente no jeito de guardar e tirar os carros, e tudo, que é bem análogo ao que acontece no sistema de arquivos, e aí eu uso essa história, aí eu falo aqui das camadinhas, o aplicativo, os diretórios, os arquivos, o kernel, o módulo do sistema de arquivos, o módulo do disco, o módulo do barramento, tem um monte de camadinhas, cada uma cuidando, para que a gente possa pegar um aplicativo, e pedir, abre esse arquivo aí, e o aplicativo não está nem aí, se isso está em um sistema de arquivos diferente, formatado diferente, se está em um disco diferente, tudo fica abstraído, cada um cuidando do seu papel, na aula até eu explico uma coisa um pouco mais profunda, aqui eu falo dos iNodes, dos metadados e tal, é muito bacana entender isso por dentro, mesmo que você não precise, vai te dar uma noção de como é que são as coisas, vai te ajudar, por exemplo, a recuperar arquivos, no caso de ter sido feita uma formatação, ou criado um outro sistema de arquivos, sobrescrevendo o que estava lá, recuperar dados de HD que estão com defeito, conhecer um pouco disso, vai te dar uma noção disso, e claro, se você gostar, você se aprofunda aí, e aqui mais ainda, que louco, inclusive eu lembro que esses slides, eu esqueci de ler umas coisas que estavam nos slides, para mostrar como é que o sistema de arquivos, o ZX-T3 armazena as informações e tal, é muito legal, o conceito de journaling, que é um diário das coisas que vão ser gravadas, isso facilita muito o processo de recuperação, quando acaba a energia, no caso de um desktop, ou de um notebook, ou quando dá algum problema, é muito legal, aí eu explico esses conceitos de fragmentação, de slack space, esse gráfico aí é bem bacaninha, e dá para dar uma noção, só para explicar assim, o que é fragmentação, imagina que no momento 1, você tem, cada uma dessas corzinhas aqui, são arquivos, então tem um arquivo rosinha, que ele usou dois blocos e um pedacinho, o arquivo roxinho, usou um pouco menos de um bloco, o arquivo amarelo, usou um bloco, e mais um pedação do segundo, assim como o azulzinho roxo, por quê? Porque as informações, são gravadas bloco a bloco, então essa parte que está aqui vazia, não dá para colocar um pedaço, de um outro arquivo aqui, não dá, então o arquivo rosinha, ele ocupa dois blocos, e um pedacinho, mas na verdade, ele ocupa os três blocos, esse espaço que ficou em branco aqui, que é chamado slack space, e aí imagina então, na situação 1, você tem essa condição, na situação 2, você mandou apagar o arquivo amarelo, aí ficou, dois blocos foram liberados ali, o arquivo não é apagado, o conteúdo continua ali igual, mas na tabelinha que controla isso, que é a área de controle do sistema de arquivos, ele anota, esse bloco aí está livre, e aí você mandou gravar o arquivo azul, num terceiro momento, e o arquivo azul, precisava usar três blocos e um pedaço, e ele não conseguiu encontrar, um lugar onde tivesse três blocos, um do ladinho do outro, então ele teve que gravar dois blocos aqui, e o terceiro, e mais um pedacinho, num outro lugar, e é isso que a gente chama de fragmentação, aí serve também, para eu poder meter o pau, no NTFS, que é super suscetível à fragmentação, e no Windows de quebra, como você já está acostumado, que eu faço isso, eu falo dessa sopa de letrinhas, porque tem uma infinidade, de sistemas de arquivos diferentes, cada um com suas vantagens, desvantagens, ou seja, adequações, a determinadas condições e problemas, então aí está a explicação, do terreno em branco, dividindo, formatar seria pintar as faixas, e tal, a pranchetinha é a área de controle do sistema, onde anota o que está sendo guardado, os carros, aí estaciona lá, os carros bonitinhos, aí no mesmo terreno, uma outra forma de pintar as faixinhas, com uma outra pranchetinha diferente, para caber carros, numa outra condição, aqui é um exemplo, imaginei um estacionamento, que ficasse do lado de um porto, que todos os passageiros iam chegando, e colocando o carro, e depois todo mundo chegava na mesma hora, porque o navio chegava na mesma hora, então eu conseguia caber mais carro, só para dar ideia dessa alusão, da analogia do sistema de arquivos. Nessa outra aula, que se não me engano é a 17, eu pego uma mão na massa, dos sistemas de arquivos, crio o sistema de arquivos, ou formato, dou a ideia do conceito de montagem, do sistema de arquivos, e por alguma razão, tenho de novo o software livre, só para lembrar, que é um software livre, é um software cuja licença, garante as quatro liberdades essenciais dos usuários, que são, a liberdade de usar para o que você quiser, a liberdade de estudar e adaptar, caso você queira, a liberdade de distribuir cópias, caso você queira, e a liberdade de distribuir uma versão modificada, caso você queira. Aí eu explico como é que os dispositivos se apresentam na estrutura de diretórios, porque se eu falo que todo dispositivo, tudo num Unix-like, tudo num GNU Linux, tem uma representação como um arquivo, eu mostro como é que é essa representação dos dispositivos de armazenamento, explico com mais detalhes os particionamentos, GPT e MBR, falando das características, e fazendo essas ilustrações, para você entender como é que cada coisa fica. E aí falo sobre verificação de integridade, falo e meto o pau de novo no Windows, esse aí é o janeleiro, com a cabeça na tela azul ali, e aquele problema que, quando você desliga uma máquina com o sistema operacional Windows rodando, ela na verdade não desliga, ela hiberna, então tem, eu chamo de hibernation, ou embromation, porque o Windows, por padrão, deixa o sistema de arquivos num estado tal, de hibernação, para que o boot seja mais rápido, para o usuário ter uma percepção, nossa, o Windows agora está bom, está bootando rápido, na verdade ele não está bootando, ele está voltando de uma hibernação. Falo sobre montar, e aí eu faço uma analogia de um portal multidimensional, que é essa ligação entre os locais diferentes dentro da estrutura de diretórios. Falo um pouco sobre o espaço que é livre, usado, reservado, tudo. Voltou de novo aqui, esse mesmo slide outra vez, está engraçado isso. Se eu tivesse planejado isso, você podia achar até que fez algum sentido, mas não foi planejado não, foi ao acaso, se é que é acaso. Lembrando que em 83 começou o projeto GNU, em 91 surgiu o Linux, e aí em 92 o Linux Torvald foi convencido a distribuir isso com uma versão GPL, uma licença GPL, portanto software livre, e a partir daí, então, em 92, foi possível criar um sistema operacional completamente feito de softwares livres. O Debian surge em 93. Nessa aula eu falo dos logs, dos logs, dos registros das coisas que acontecem, é aula 18 essa, os registros das coisas que acontecem num servidor, e que é o lugar mais recomendado para procurar mensagens, para ajudar a resolver problemas quando a gente tem problemas. e aí, inclusive, faço essa brincadeira aqui, acho que está aqui, bom, tem aqui, talvez tenha depois também, que é o RTFL, que é o Read the Fantastic Logs, leia os fantásticos logs. Claro que não é exatamente o significado da palavra, mas a gente, para não falar palavrão, deixa isso aí. E aí eu ponho um menino e uma menina gritando aí, falando, porque é isso que é o log, isso até me fez lembrar uma amiga que recebeu de nós, porque ela participava de eventos, e ela saía registrando tudo o que tinha ocorrido, tudo o que tinha ocorrido, e aí passava o ano seguinte, ela consultava lá, ela sabia, ah, mas teve aquela palestra, teve isso, teve aquilo, teve aquilo, ela sabia tudo, ela acabou ganhando um apelido que era Syslog. Syslog, como é que você está? Syslog, você precisa aparecer aqui num lab, caramba. Pô, para a moto aí um pouquinho e aparece num lab aqui, né? Syslog, pô, faz tempo que você não aparece, né? Aí eu falo do servidor, dos vários tipos de servidor de logs, é uma coisa tão importante que tem um programa que pode ser usado para conexões só de uma máquina, mas também de máquina para máquina, né? Servidor exclusivamente para receber os registros, os logs, né? de que acontece em outros tantos servidores, né? Aí explico os conceitos da origem de quem gerou a mensagem de log, da criticidade, né? Com crítica é aquela mensagem, falo dos arquivos, onde isso por padrão fica armazenado, mostro aqui um jeitão de uma mensagem, até um programa para produzir mensagens de log, né? E aí voltamos lá. O que é o GNU? GNU is not Unix. O GNU não é o Unix, né? É uma brincadeira nerd aí e não canso de repetir aí, 100% softwares livres, o bootloader, o kernel, as bibliotecas e tantas outras coisas, e o kernel também, né? E aí tá lá, read the fantastic logs, né? Eu pensei que não tinha esse slide aí, né? Então, read the fantastic logs, né? O log é teu camarada, velho, é teu amigo. E aí eu quero dar umas dicas boas nisso aí. Tem até uma aula só sobre isso, de solucionando problemas, né? Mas a gente, eu canso de ver nos grupos, no nosso grupo, menos, né? Mas em outros, muito mais, né? Que a pessoa tem um problema, aí o outro nem ouviu o problema, nem investigou ainda o problema, já fala, ah, tenta isso, tenta aquilo, tenta isso, tenta aquilo. E essa é uma forma péssima de resolver problemas. A pessoa, às vezes, resolve alguma coisa, mas nem sabe se resolve, muda o comportamento, fica uma bagunça, não entende nada, fica o caos, né? Aí surgem aquelas coisas, ah, do nada o sistema parou de funcionar. Eu não fiz nada e do nada, né? Não entendo nada, né? Então vamos ler os logs que eles estão aí pra nos ajudarem, pra que a gente saiba o que tá rolando e vai lá no ponto pra resolver o problema, né? Eu fiz um resumão também, uma aula aí de resumão que eu falei, acho que tava na aula 9, eu acho, não mais, tava na aula 18, fiz um resumão aí, ou isso aí já é metade de alguma coisa, ah, não, sei lá, nem lembro porque que esse slide veio parar aí, mas eu falo dos tutoriais, porque além das aulas, a gente tem tutoriais aqui, né? Então, nesses tutoriais, a gente resolve umas bronquinhas que podem aparecer, tipo, perdeu a senha de Ruth, e agora, né? Parou no Grub, o que que eu faço, né? Eu tenho uma só pra explicar o Wi-Fi, todas as dificuldades, que foi uma oficina que eu dei num evento do Débio, né? E aí voltamos lá, vocês repararam que o que tá acontecendo é que a aula sobre o GNU tá espalhada pelo resumo, né? E faz todo sentido, na verdade, né? Porque o GNU tá sempre espalhado em todas as nossas aulas aqui, né? E aí tem essa história aí, né? O lançamento em 91 do Linux, licenciado em GPL2 em 92, infelizmente em 96 passou a incluir blobs, que são os softwares sobre os quais a gente não tem como auditar, porque não tem um código, né? Então, não é nada legal isso. Em 2006 surge o Linux Libre, obrigado, Alex Oliva. Em 2008, o Debian separa o que não é livre do que é livre, né? Em 2012, o projeto do Linux Libre passa a fazer parte do projeto GNU, né? E é o que eu uso aqui, que tá rodando aqui nesse momento, né? Aí tem uma aula só sobre o guia de resolver problemas. Então, essa aula, cara, eu acho que ela é muito bacana pra te ajudar a estar encaminhando, assim, a encaminhar, né? Pra solução de problemas. Não é uma receita pronta e acabada, né? Mas dá algumas diretrizes, um caminho, por isso eu usei essa ilustração, né? Eu acho bem legal de ver. Então, não é um guia, não é um script e tudo, mas serve pra ajudar. E eu descrevo em detalhes aí todas essas coisas. Eu sugiro muito que você assista essa aula que vai realmente proporcionar que você enfrente os problemas de uma maneira mais objetiva e mais tranquila, né? E aí, assim, não tem neura na hora do problema. Você olha com tranquilidade. É um problema. Vamos olhar. Olha, tem isso. Olha, tem aquilo. Isso vai dando uma segurança, cara, que é muito gostoso, né? Enfim, diretrizes gerais lá, abstrações sobre a informática e tudo, né? Cretião. Pois não. Posso dar um... Deve, né? Um pequeno testemunho aí? Pode. Nessa questão aí da sua orientação sobre resolver problemas e tal, eu me lembro de... Esses dias atrás aí, de eu ter... O Grub não ter aparecido, né? Não conseguir dar... A máquina não deu boot e tal. E aí, assim, ao invés de eu ficar desesperado, eu só lembrei, né? Do tema da aula, né? O que fazer agora? E aí eu fui, né? Olhando as suas orientações e na calma fui lá e consegui restabelecer o boot no sistema e foi uma maravilha. E ficou super feliz, né, cara? Porque dá um... Assim, é outra coisa, né? E aí, assim, aí depois você consegue ver aquela assim, eu sou foda, né? Você fica super animado a aprender mais, retroalimenta, né? Nessa ocasião, eu só falei assim, o crecheu é muito foda. Ah, que nada, cara. Que nada. Porque, assim, a forma como você traz as coisas com bastante tranquilidade, eu sei que muitas vezes você é bem assertivo e que até, né, parece até que você está meio bravo em algumas circunstâncias, mas a gente percebe, assim, o quanto que você põe o seu coração nisso. Ah, não tenha dúvida, cara. E é muito gratificante isso. É assim que eu faço. Eu só me lembro, não me comparando, obviamente, mas me lembro do professor Clóvis de Barros Filho, que eu adoro, né? E ele fala lá em uma das aulas, ou em várias das aulas, e palestras dele, né? Que uma palestra com o Clóvis, ela vai ter empenho, exemplo do dia a dia e palavrão, né? Então, é assim, a gente que gosta, né? E aí me inspiro nele e tudo mais, né? A gente se empenha mesmo. Você, professor, também sabe, né, cara? A gente se empenha mesmo. A gente gosta do que faz e modéstia à parte, cara? A pessoa que está do outro lado, ela percebe que a gente gosta. Eu já recebi retorno disso, cara, fica claro, né? Porque a gente, cara, é a nossa atividade mesmo. Faço com carinho, faço com amor, dedicação mesmo, né? É muito gostoso fazer isso. E aí você tem toda razão. Eu até peço desculpas aí nessas questões de eventualmente parecer, sei lá, bravo, agressivo e tudo. Eu sou assertivo. Pode ser que, às vezes, né, fique lá meio agressivo e tudo, mas não é essa a intenção, não. A intenção é... Assim, pra quem já te conhece, né, de um tempo, né, como é o meu caso, eu não me incomodo de jeito nenhum, né? Eu só vejo, assim, a sua empolgação. E a gente, realmente, quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, cara, não tem como explicar isso, né? Eu lido com adolescente de ensino médio todos os dias e, assim, é muito difícil a gente ter no meio onde eu trabalho essa aproximação dos alunos com os professores. Mas como eu procuro falar a linguagem deles e procuro estabelecer esse contato e procurar trazer neles essa emancipação, que é uma coisa que eu também acho extremamente importante, a gente vê que eles percebem, de fato, que a gente faz isso de coração. É verdade. É isso aí. Bacana o teu depoimento e nos deixa, assim, mais animados pra continuar nessa linha, né? Eu dei um... Opa! Obrigado aí pela sonoplastia aí, Gorni. Eu dei um pulo lá para ver o tempo que a gente estava aqui já. Vamos correr, estamos com uma hora aí. Correu um pouco mais ainda, né? Talvez. Mas vamos lá. Valeu aí, Kobe. Aí aqui é uma aula sobre o Linux Libre, né? Ai que da hora. Inclusive mostrando como é que faz a instalação do Linux Libre, né? E aí eu sempre super agradeço ao brasileiro e com quem eu tenho a oportunidade de ter alguma amizade, né? Então, conheci ele pessoalmente e participei de eventos com ele. É uma figura, além de todas as outras prerrogativas e adjetivos que a gente pudesse usar, ele é super simpático, cara. Super gente boa, super atencioso. É uma figura muito bacana de conviver. Valeu, Alex Oliva. Alexandre Oliva. Mas tem o tutorial aí. O que é que roda? Opa, fui para o cara errado? Ah, não. Ainda é na explicação aqui. Ou eu já pulei os slides aqui. Já mudaram a ordem. Sei lá, talvez. O que é que eu estou falando aqui? O guia, o guia lá na prática. Voltou aquela história lá da solução de problemas. Ah, é porque, de novo, aquele negócio lá é no meio da palestra do GNU lá. Mas tudo bem. Aqui ainda estamos aqui na guia de solução de problemas. E aí, solução de problemas, temos o nosso querido personagem, né? Ele está meio afastado, assim, o uso dele, né? Que é o Dr. Resolve, né? E o Dr. Resolve é o responsável pela bio lá, né? Como a turma chama, do nosso grupo lá no Telegram, né? E ele solta essa frase aí, ó. Resolver um problema é consequência de entender qual a sua causa. Mais importante que funcionar é saber o porquê funcionou, né? Às vezes isso, esses dias mesmo, num outro grupo, o pessoal está... Ah, mas é mais fácil, é mais rápido, né? É, é mais rápido às vezes, né? Mas às vezes você faz uma coisa mais rápido e não aprende, né? E aí você tem problemas que você nunca vai aprender a resolver, né? Então, eu não gosto de resolver problema na base da tentativa e erro. Eu gosto de resolver problema na base da observação, da investigação e na verificação e na experimentação. E não no tenta aí, né? Tenta aí e faz alguma coisa aí pra ver se vai, né? E aí mesmo que vá, você não sabe. Então, você não aprendeu, não adquiriu conhecimento, né? Então, é por isso que eu sempre gosto de dar essa ênfase, aí descobrir o problema, investigar, brincar de detetive mesmo, né? E pra isso temos o nosso doutor resolve, né? E aí, ó, nome do sistema, eu chamo de Gnu, né? Você sabe, né? E sabe já o porquê. Não sabe? Vai lá na aula que você vai saber, né? Aí, ó lá, na solução de problemas aqui, ó. Alerta guru, né? Não tem nada que soluciona todos os problemas, não tem fórmula mágica, não tem guia definitivo, né? Agora, é claro, eu tô aí nessa batalha mais de 20 anos, né? Então, eu acho que eu posso dizer que pelo menos eu tenho experiência e resolver problemas que eu posso colaborar, né? Mas eu não sou o guru, né? O solucionador de problemas, né? Eu só tô tranquilo com relação a isso e procuro dar alguma orientação pra servir de atalho, né? E aí você, obviamente, com toda a sua liberdade, que eu defendo a toda força, criar a sua própria metodologia e assim, quem sabe, eu aprendo também com a tua metodologia e vamos aprimorando aí, né? Que fundamentalmente é isso, né? Pra quem que é, né? Ah, pra quem que é o curso, né? Quem sou eu na fila do pão? Isso aí é alguma palestra que eu dei aqui, que acabou entrando o slide aqui, né? Mas o fundamental é que todo o curso GNU, e com essa eu acho que eu já tô, como diria, Blau Araújo, encaminhando, né? Blau Araújo da comunidade DebXP, então vê lá, tem um bocado de curso bacana, blauraujo.com, debxp.org, curso sobre Shell, curso sobre programação PHP, programação Shell, tem o pequeno manual do programador BESH, um bocado de vídeo no YouTube, no Odyssey, sobre vários assuntos, mas fundamentalmente, especialmente sobre o Shell, mas não exclusivamente sobre o Shell, e agora pulando vídeos sobre o Imex, porque o Blau tá dominando aí a parada, aprendendo e dividindo, o bacana é isso, né? Dividindo o conhecimento à medida em que ele vai acontecendo, né? É uma ação muito bacana, Não canso de dizer isso. Mas, enfim, a nossa proposta aqui é ajudar na produção do pensamento crítico, né? E tudo isso, cara, é foco, cara, não é moleza, entende? Aprender alguma coisa. Não é moleza. Dói, cara, dói, 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 dói. A cabeça, às vezes, fica lá numa posição de conforto, né? Então, você quer aprender? Nós estamos aqui pra te ajudar, pra participar desse processo junto com você, pra aprender junto com você, mas vai dar trabalho, cara. E em muitos momentos, você vai ficar perdido, sem saber pra onde ir e tudo. Dá umas neuras dessas na cabeça de vez em quando, aquela história da síndrome do impostor, né? Mas acontece, faz parte. Se você estiver participando de um grupo, de uma comunidade, você vai encontrar outras pessoas que estão num outro nível de conhecimento, que estão num outro patamar de mente naquele momento, e aí vai indo, né? Vai encontrando... Ninguém larga a mão de ninguém, né, meu velho? Você vai encontrando outros pra te ajudar. Mas o resultado final, cara, eu posso quase que garantir, cara, é muito prazeroso, vale muito a pena, cara. Aí, aí, daqui tá na solução, eu vou resolver, tomar... Eu vou fazer o seguinte, já estamos aqui num tempo bastante razoável, eu vou dar aquela encerrada na gravação, vou continuar aqui na sala, e prometendo que no nosso próximo laboratório, né? Então, deixa eu sair aqui do full screen, vim aqui pros slides, né? A gente tá aqui terminando a revisão 2, e no nosso próximo LabGnu, lembrando que o LabGnu acontece todas as terças, todas as quintas, a partir das 19 horas, né? Embora eu vou deixar um aviso aqui, que em dezembro, a gente não vai ter os laboratórios da quinta-feira, a gente vai ter só os da terça. Na quinta, eu vou estar lá com a turma de empacotamento, o Debian, e aí, então, não vai rolar o laboratório, peço desculpas aí, mas vamos nos esforçar aí, pra fazer, quem sabe, um pouquinho mais comprido na terça, pra ninguém sair perdendo, né? Mas na quinta, próximas, ainda vai ter, e a gente vai ter a revisão, que eu espero que seja a última dessa revisão, o LabGnu 54, vai ser aí a revisão 3, e a gente vai chegar aí no final, de tudo que a gente viu, e o objetivo dessa revisão, de novo, é você ver, assim, rapidamente, desculpa aí, o Dezio que foi super rápido, é essa a intenção, né? Mas você pode ver aí a 075, e dá uma pausa, e vai buscar a aula lá, e acompanha, vai dar trabalho, precisa de dedicação, mas a gente tá aqui, pra ajudar, e eu acho que se você se dedicar, você vai aprender, meu velho, você vai se surpreender, como você vai aprender, muito menos por mim, mas muito mais pela sua dedicação, né? Eu só tô dando aquele apoiozinho ali, né? Mas a sua dedicação é que vai ser determinante do que você vai conseguir aprender, né? E aí, de novo, dizer que eu sou, nas mídias sociais, o arroba creteu, que você pode contar com o nosso apoio, meu e de tantas outras pessoas que vêm apoiando lá no nosso grupo do Telegram, que é o t.me barra curso guinu, vem fazer parte. Se você quiser e puder fazer uma colaboração financeira, tem aí todas essas formas, e eu também agradeço a todos e todas que têm colaborado conosco, muito obrigado, isso vai servindo pra nos manter estimulados, e ajudando aí a pagar as despesas, e a dedicação que é fazer esse processo, de ajudar você a crescer na aprendizagem do guinulino, e talvez até de outras coisas e tal, e com a pretensão de te ajudar a produzir senso crítico. Muito obrigado a todos aqueles e aquelas que vieram aqui, obrigado aos Simplecos, ao Guarini, ao Luiz Leal, ao Colby, ao Guilherme, que chegou há pouco, pelo menos eu vi só agora, ao Felmi, ao Abrão, ao Kiko, ao Jorge, ao Nilson, ao Regis, ao Venício, obrigado ao pessoal que já veio e teve que sair, obrigado ao Vicente, que eu tô lembrado aqui que veio e que já saiu, ao Igor, Garcia, obrigado a todo o pessoal que participou aqui, obrigado pela tua audiência, espero que a gente se veja aí em breve, num próximo laboratório, numa próxima aula, e é isso aí. E tem novidades, em janeiro a gente vai montar aí uma turma, estamos montando agora uma turma, para ser uma segunda turma de empacotamento débil, que vai acontecer aí no mês de janeiro. Se tiver interessado, entre em contato, que a gente dá mais detalhes. Obrigadão, até a próxima!